Olá amorex do meu coração! Hoje começando o vídeo assim, por quê? A gente vai caçar a Liz Macedo, gente, sim. Ela tá aqui em Orlando. Dei de excursão. É, numa excursão. E aí a gente vai ir atrás dela. E aí a gente tá indo agora buscar umas amigas da Valentina, uma amiga da Valentina e irmã dela, pra gente poder ir atrás. E assim, gente, hoje então não é mais a Miss Girl, entendeu? Que vai estar aqui comigo, indo atrás, as famosas, porque a Miss Girl tá viajando. Pra gente, né? Acho que vai dar certo, Valentina. O que você acha? Eu acho que vai dar certo, vai ser bem legal. Eu também acho. Mas assim, ela posta muito, né? Sim. E eu acho que... Eu gosto dela, porque... Você pegou o meu pegador? Sim. Ah, tá. Fala, fala você primeiro. Eu gosto dela porque eu acho que ela é mais da minha idade e ela também posta no TikTok, mas... Então eu assisto mais a Miss Girl. Você assiste mais, né? Eu, gente... A gente tá levando um carregador pra ela, porque a gente viu que ela postou assim... Ai, gente, tô ficando sem bateria, talvez eu não poste muitos stories agora. E aí eu já... Porque vai ser muito difícil agora de achar ela, né? Mas... Vamos respirar fundo. Tomara que dê certo. A gente falou onde ela tá? Ah, ela tá no parque. Na Universal. Na Universal. E aí a gente tá levando, tipo... Eu... Eu mandei um direct pra ela, gente. Ela não me segue, mas eu mandei um direct pra ela assim, ó... Tô levando o carregador pra você. Aguenta firme. Bem básico. Na hora que ela falou que tava sem bateria. E aí vamos ver. Ela não leu ainda. Não sei se ela vai ler, mas na hora que a gente chegar lá eu vou falar. Não, e eu ainda mandei um direct pra você aqui, ó. O carregador. E aí enquanto a gente estiver, tipo, conversando com ela, ela vai ficar carregando. Porque a gente pegou um... Carrega bem rápido, assim, o celular. Sim. Então é isso, né? Partiu? Sim. E aí? Onde você acha que a gente vai achar ela? Eu acho que a gente vai achar ela perto do Transformers. Sim, porque ela já foi... Ela já passou ali... Primeiro ela foi no Rock, acho que é porque ela postou. Que é a primeira quando entra, praticamente, né? Aí ela deve ter passado direto no Transformers e na Múmia. Porque depois eu vi que ela foi no Jimmy Fallon. Que é, tipo, logo na frente, assim, tipo, ela tem que ir reto, entendeu? Então eu acho que ela vai dar a volta no parque. Mas é uma coisa que a gente não pensou, Valentina. Será que eles vão no outro parque hoje? Ou será que eles vão ficar só nesse parque? Porque, gente, são duas e meia da tarde. É verdade. Eu acho que, dependendo de como é a excursão e tudo, ou eles saem do parque e vão, tipo, pra outlet, ou eles saem do parque e vão pro outro parque, né? Já que esse... A Universal tem dois parques. Só que aí eu não sei, gente. Então, vamos torcer pra ela ficar no mesmo parque o dia inteiro e ficar até mais tarde. Porque daqui onde a gente tá, até chegar nela, é, tipo, uns 30, 40 minutos, entendeu? Porque até a gente entrar no parque, tudo deve ser uns 40 minutos. Então, assim, mandem boa sorte pra gente ir nos comentários e comentem se vocês acham que a gente vai conseguir achar ela ou não. Não esquece de deixar o like. Gente, já deixa o like aí também, pra dar sorte pra gente. Isso! Pra gente conseguir achar ela. Porque se depois de tudo isso a gente não achar ela, vou ficar meio triste. Na verdade, eu também vou. Chegamos no parque, galera. Ó, Universal. A gente já tá com as amigas da Valentina. E a gente tava olhando no Instagram dela e ela não postou nada na última hora. Mas a gente sabe aonde ela tá. Mais ou menos, né? A gente entrando aqui no Instagram dela, indo lá atrás, ó, tem esse Instagram aqui, que é do pessoal que ela tá junto. Né? Da... Do pessoal que ela tá, enfim. E aí, pulando lá na frente... Olha o tanto stories, gente, que tem. Aí, indo lá na frente, eles postaram. Que tava vendo um showzinho. Pera aí. Deixa carregar. Ó. Um showzinho aqui. É que eu não sei se dá dano pra vocês verem direito por causa do sol. E aí, o próximo é... Chegou a hora da múmia. Então, vamos torcer pra isso aqui ser meio que tempo real, né? E eles estarem perto da múmia. E tá todo mundo, olha, de camiseta azul escura. Cadê? Aqui, ó. Azul escuro. E ela tá bem aqui. Com a blusa rosa. Enfim, gente. É isso que a gente tem de dicas. Vamos ver, né? Não sei, gente. Eu tô com medo deles irem pro outro parque ou pra outro lugar e ir embora. Mas eu acho que se eles forem embora, eles vão passar pela gente. Entendeu? Porque, tipo, eles têm que ir embora por aqui se eles forem embora. Então, vamos ver. E bora que bora. Ó, chegamos. É o seguinte, gente. Agora a gente tem que fazer o nosso plano. Ou a gente vai por aqui. Porque a gente sabe que eles estavam antes lá nos Minions pra almoçar. Ou a gente tenta ir na Múmia, porque é onde eles postaram. Mas pode ser que eles postaram fora do horário. Pode ser que eles foram, tipo, um dos primeiros brinquedos na Múmia e agora já não estão mais lá. Você vota qual? Eu... Múmia. Você? Eu também voto Múmia. E você? Então... Ah, eu queria por aqui, então, gente. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver se a gente acha o povo com azul. Se achar o povo com azul vai ser perfeito. Eu acho que, tipo assim, não é todo mundo que vai em todas as montanhas russas, né? É verdade. Deve ter pessoal lá na frente. É. Porque não é todo mundo que gosta. Então, tecnicamente, se eles estiverem lá, provavelmente vai ter gente na porta. Ou eles podem se dividir no parque. E aí, meio que, tipo assim... Vai aonde você quer, daqui a pouco a gente se encontra em tal lugar. Não sei se é assim. Gente, eu acho que não vai dar certo isso. Eu já tô vendo que eu acho que a gente não vai conseguir encontrar ela. Vamos ver. O carregador tá bem aqui. Eu queria mostrar a mensagem. Olha, gente. Vou levar um carregador pra você carregar. KKK. Segura as pontas. Mas ela não viu. Então, ela nem tá nem lixo. Eu sei que a bateria já tem acabado e ela não vai ver mesmo, não. Mas vamos ver. Ela veio aqui já. Foi o primeiro. Eu acho que eles vão ali depois também. E aqui compraram alguma coisinha, será? Não sei. Sei que eles foram nesse aqui também, desse prédio. E a múmia ali atrás. Olha, aquela parte bem ali. Eles podem ter almoçado aqui também, gente. Isso que eu tava pensando. Que eu não consegui ver exatamente qual era o restaurante, entendeu? Não posso ter achado que era lá pros meninos, mas não era. Esse é o múmia. Hã? Não. Simpsons, quer dizer. Então, a múmia virando bem ali, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma de uma olhada. O múmia. Tá vendo? Ó, eu consigo ver algumas pessoas de azul. Mas não sei se são, tipo, adolescentes. Vê aí se eles postaram mais alguma coisa. Eu vi que não postaram. Nem ela, nem o grupo lá que ela tá. Ixi, gente. Então, tá mostrando. Sim. Então, a última coisa que eu vi foi aqui da múmia. Mas é isso que eu falei. Pode ser. Que ela não esteja mais aqui se eles for na múmia bem de manhã, entendeu? É, vai ser difícil, gente. Eu sabia que ia ser difícil. É muito difícil. Acabamos de sair da múmia. Ó, faz sete minutos. Mas será? Eles foram pra onde? Sete minutos dá pra andar muita coisa, gente? Acho que dá, né? E agora? E agora? Não sabemos nada. Nada. Ai, gente, que difícil. Eu acho que foram pro Transformers. Transformers? É, eu chuto que estão pra lá também. Mas eu vi também que eles postaram há um tempo atrás que eles estavam, tipo, assistindo um showzinho, tipo, nessa rua ali da frente. Mas faz um bom tempo já, entendeu? Podem ter ido pra cá. Sim. Ó, o Transformers é aqui. Eu não tô vendo ninguém. Ok? Que podem estar na fila, né? Ou não. Onde eu achei que eles poderiam estar tá fechado. Vamos entrar, né, no Starbucks, ver. A Magu tá com medo. Ela tá com vergonha. Ela falou que ia ficar longe da gente. Não, não. Não, não. Não, não. Então, eu achei isso. Eu acho que pode ser. Mas também não faço a mínima ideia. Vocês querem entrar aqui e tentar a sorte? Vamos, então. Vamos ver. Ai, gente. Será? Acho difícil. Dá. Não, gente. Tem ninguém, ó. Ó. Ninguém. Não, o Starbucks. Não, tô falando só entrar aqui, entendeu? Porque se não tá tomando o Starbucks. Não. Ai, gente. Que difícil. E, ó. Tava bom esse ar, hein? Tá um calor. Que meu Deus. Ó, pegamos uma aguinha. Porque o calor tá insano. Eu acho que a gente tem que ir lá pro Simpsons. É porque é assim, né? Se a gente tivesse ido pra onde eu falei, a gente já ia tá chegando lá, entendeu? Mas... Vamos aqui mesmo. Será que foi aqui, ó? Eu acho que foi aqui que ela almoçou. Tenho quase certeza. Porque eu vi que ela almoçou pizza e tinha um macarrão na frente dela. Então, aqui tem pizza e macarrão. Pode ser. Veloz e Furiosa, será? É que, tipo, se elas estiverem na fila, elas, ela estiver na fila... Nossa, eu achei que era... Ai, essa camisa azul. É, gente. Bom, a gente levou uma camisa azul e achou que era. É. Aqui é onde a gente acha que eles podem ter entrado pra ir pro outro parque. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem... Mano, a gente ainda tá me dando choque de dinheiro hoje. A gente não tem ainda informações de se eles foram pro outro parque ou não. Mas, tecnicamente, é entrando aqui. A gente vai por baixo ou por cima? Por baixo, né? No caso. A gente tá indo ali, ó, gente. Pra ver se eles estão por ali. Tem que olhar, tipo, de longe, assim, pra ver se... Sim, tem que olhar de longe. Pra ver se não tem o polvinho de azul. Ai, ai, gente. Que difícil. Tipo, eu não consigo ver mesmo. Ó, tem uns amarelinhos ali, gente, ó. Então, mas pode ser que tá chegando perto, entendeu? Ó, pra cá a gente não viu nenhum azul. Nem pra cá. Gente, eu quero ver eles estarem lá na múmia, entendeu? Ainda? E a gente aqui. Ai, que saco. Mas vamos ver. Por aqui não conseguimos ver nada. Gente, tipo assim, eu não faço ideia de como basear a nossa pesquisa. Nossa procura. Porque, tipo, eles não tão postando nada. Nada. Difícil. Agora começou a correria. Ó lá, ó lá. Agora vai. Agora vocês vão. Agora vocês vão. Gente, parece que eles estão na múmia mesmo. Mas a gente andou muito. A gente andou muito. Eles já tão, assim, há 11 segundos eles postaram uma foto dentro do carrinho da múmia. Então, é isso. Tá o quê? Pra postar. O quê? Você acha que eles já vão ter saído porque eles postaram? Então, boa pergunta. Talvez. Eu não sei, gente. Você acha que pra eles terem já postado eles já saíram ou tão agora? Talvez. Eles podem ter postado já na múmia, né? Tipo assim, só eles estão na múmia. Sim, tipo, postou e foi. Ah, é aquele... Um negocinho que faz antes. É. Antes de sair pra... Ai, gente, eu não sei. Eu sei que tá longe. Bora, galera. Estamos chegando. Starbuck está lá na frente. Aqui é o... Velozes e Furiosos, que a gente falou. E agora, bora. Quem vai ver aí se postou mais alguma coisa? Vai, tá? Vai que eles postaram, tipo... Ai, amamos. Aí dá pra saber de onde eles estão, tipo, na frente de onde que eles estão. Gente, tá muito quente. Vocês têm ideia. Mas tá muito calor. De, tipo... Nada. Ai, que difícil, gente. E agora? E agora, Magu? Não tá facilitando o seu trabalho. Não tá facilitando o meu trabalho nada. É. Ó! Aqui a gente já pode começar a ficar de olho. Dar uma bisbilhotada. Se não for aqui, eu gosto da gente ficar sentada um pouco, descansando. Até eles postarem o próximo. Gente, aqui... Caraca, galera. A gente saiu daqui. Literalmente foi pra lá. A gente atravessou o parque. E não é... Não é rapidinho. Vamos ver. Gente, tem uma passagem ali. Ah, não. É o banheiro. A gente tem que ir vendo esses detalhes também. Tem uma loja de jogos ali, que pode ser onde... Um lugar legal, entendeu? Pra eles estarem. Ó! Tá tendo aqui, ó. Alguma... Ai, que louca! Eu tenho medo de passarinho, gente. Não é medo, é? Ó, é bem ali a múmia. E aqui tá tendo um showzinho. Eles podem estar aqui também. Gente, não foca mais no azul. A gente já viu que não tem nada azul. Foca no rosa agora. Dois rosas. Pra cá não tem, mas podem ter ido lá, né? Mas já devem ter saído. Será que não? A gente vai ver pelas fotos. Se eles já saíram ou não. Aqui. Aqui? Não. Ai. Ai. Gente, eu tô cansada já. Só tá vcando pessoas de branco. Cadê? Não é aí, não. Ah, é mesmo. Mas, gente... Não vai, não. Não vai, tá, não. Você quase fez nosso coração parar aqui agora, mãe. 20 segundos atrás que postaram ela. 20 segundos? 25 minutos. Ah, 25 minutos. E demorou 20... Ah, não. Aí demorou 12 minutos pra gente chegar aqui. Essa daí, eu tenho um Mickey aí no braço. Não são jovens. São jovens. Gente, acho que vamos lá pra fora sentar numa sombra, entendeu? Ah, não. Tipo assim, vai. Estamos indo até aqui fora. Só tipo assim. Porque se a chance deles estiverem lá é maior. De eles acharem eles lá é maior do que aqui dentro. Mas vamos ver. A gente não achou ninguém com a blusa deles. Ninguém. Ai, ai. A vida, ela tem dessas. Sentamos no chão. Olha como eu tô vermelha. Olha, olha todo mundo. A tota é só um snap. Mas, gente, fica... Olha o meu cabelo. Tá molhado, que nojo. E nada ainda. Nada. Nada de achar uma pessoa de azul, velho. Ai, tá difícil, gente. Tá difícil. Eu não sei mais aonde olhar. Porque eles não postaram mais nada. E tamo por aqui. Nada ainda. A gente tá indo pela lógica agora da tota. Que é Fast and Furious. Aí, ele tá vindo aqui, ó. Ai, que nojo. Porque eu venho aqui. A gente tá indo pela lógica dela. Fast and Furious. E eu falei, ok. Faz sentido. Por quê? Se eles estiverem nesse brinquedo aqui. Né, que eles saíram desse aqui. E foram pra esse ali. Depois eles devem ir pra lá, entendeu? Então... E ele é meio que meio do caminho. Pra tudo. Então, tecnicamente, se eles postarem em algum outro lugar, a gente corre pra esse outro lugar, entendeu? Ó, a saída é aqui. Não, gente. Vamos sentar aqui, ó. Não tem que entrar na saída. Só sentar ali. E é isso. Gente, ela postou. Ela tá bem ali. Será que a gente consegue ver ela? Vamos correr. Vamos correr. Gente, é agora... É por aqui, né? É o mais rápido. Vamos nadando. Vamos nadando. Vamos pular ali. Bom que já refresca. Gente, mas tem que ir? Gente, mas ela provavelmente vai sair do parque por ali. Vocês acham que a gente vai, tipo, por trás? Pra, tipo, dar de cara com ela, caso ela esteja saindo? Ah, se você puder, eu também não sei. Gente, eu preciso dar ajuda de vocês, uai. É porque pra lá tem aquela outra parte lá. Eu não sei se eles vão por lá ou não. Porque eles estavam aqui. Ou eles foram por lá, ou eles vieram por aqui. Ah, sério? Uau! Não sei. Gente, olha só. Ela postou a foto do Dunnett e depois postou a foto desses brinquedos aqui. Então, tipo, assim, elas estão... Eles... Mano, não é possível. Gente, eu tô passando mal já. Eu vou chorar aqui. Ai. Tá, tomara que dê, né? Tomara que dê. Vai, entra aí alguém, gente, pra ver. Ela pode estar postando outras fotos, mas ela pode também estar sentada comendo e a gente aqui logo procurando ela. E ela postando os negocinhos que ela tirou foto hoje de manhã. Ui, quer que peguei aqui? Que isso? Tá aqui, hein? Tá sua? A minha também tá. Deus. O quê? Agora tá lá no Harry Potter. Mano, ela tá postando foto de mais cedo. Vê... Vê se lá no Instagram do povo eles postaram. Eu não sei. Gente, a gente tá vendo aqui. Espera. Gente, o que é isso? O quê? Ela tá no Harry Potter. Então... Mas ela postou só a foto lá? Aham. Olha. Gente, eu acho que foi quando ela tava vindo pra cá, né? Ela postou mais foto daqui do que lá. Ela postou uma foto no feed daqui, da parede, que vocês falaram que ela ia tirar a foto. Faz cinco minutos que ela postou no feed. Fica de olho, gente. Ela tá de rosa. Meu Deus, todo mundo ali. É verdade. Olha lá, gente. Pera, pera. Espera aqui, espera aqui, espera aqui. Tá todo mundo ali. Ah, é? É. Ah, não. Vamos esperar lá, não. A saída ficou. Espera lá, gente. Bem debaixo deles, assim. Ah, tá bom. Mas a gente tem que ver se ela tá também. Gente. Valentina. Tem que ver se ela tá também, entendeu? Fazer not. Aqui, ó. Sombrinha. Gente, ela quase teve um piripaque aqui agora. O irmão dela. Mas você tá olhando assim mesmo, descaradamente? Sim, eu tô olhando assim. Ela olha muito. Gente, eu tô com muito calor, vocês têm ideia. Gente, vocês estão sentindo que tá saindo uma fumaça quente do seu rosto? Eu tô sentindo a fumaça saindo. Senta pra cá. Tá no sol. Eita! Gente, é o seguinte. Eu acho que ela não tá aí. Eu acho que ela tá. Elas acham que ela tá. Eu acho que ela não tá. Nem dá mais pra ver. Enfim. É... Ó, peste. Aqui é onde eles estão saindo aqui, que é a saída. Ah, sim, gente. Eu acho que tem a chance dela não estar aí. Eu acho que enquanto eles vão no brinquedo, a gente pode passear e ver se ela tá por aqui. Claro, não vai pro longe. Só fica aqui. Mas vai que a gente fala no negócio de simulador. Gente, eu tô suando. Tipo... Ah, aqui foi a água que eu joguei, né? Mas eu tô suando, mano. Meu cabelo tá molhado. Gente, essa é a pior parte. Gente, olha isso aqui. Queimou o meu braço. Desse lado aqui, eu acho que não. Pouquinho, né? Caramba! Olha isso! Eu sabia que tava com calor. Ai, galera, que difícil aqui, viu? Eu já me molhei mais um pouco aqui, gente. Porque essa água já não dá mais pra beber. É... Porque tá muito quente. Tá, tipo, com gosto ruim. E aí, é isso aí. As meninas foram ver se acham... Sorvete. E as duas mais responsáveis ficaram pra trás. Gente, tá muito quente. Vocês não têm ideia. Eu não tô entendendo isso. Tá muito calor. Muito calor. De verdade, se você quiser vir pra Disney, não venha. Tipo, meio do ano. Tipo, junho e julho. É muito quente. É muito quente. E tipo assim, quase que não dá pra você aproveitar a parte de tão quente que é. Sério. Gente! Eu ia estar dentro. Aí o Kent falou... Eu falei que ela tava lá, mano. Eu falei. Ela tirou? Você já tirou? Ela falou que eu era reconhecer. Ela reconheceu eu. Ela falou, nossa, você é muito familiar. Aí você falou que eu tava aqui? Sim. Eu falei, ah, a gente tava esperando você ali. Mas aí ela entrou. Mas será que ela vai, tipo, sair depois dele só? Pode ser, né? Pode ser. Ai, galera, que calor, irmã. Foi muito engraçado. Eu não vi. A gente cortou. É que o Fast Pass é lá dentro que entra. Tipo, não é na frente que tem a fila diferente. Foi assim, a gente saiu aqui, aí ela, se ela chegar ali do nada e a gente estiver, eu comproava. Não, e é difícil a gente achar ela aqui. Aí, um segundo, a gente viu ela andando pra frente. Gente, eu sabia que ela tava lá. Eu falei, eu falei. Vamos andar por aqui, que eu acho que ela vai estar ali. Eu sabia. Mas agora vamos esperar, né, gente? Então, mas a gente fica aqui. Uma parte já achou. Mas e o sorvete que vocês foram comprar? A de chips tirou foto e serviu, sabe? Mas você dá mais um copo em cima. Ai, eu tô querendo. Não, tá derrechendo. Gente, olha isso aqui hoje. Mano, tá molhado. Assim, é porque eu molhei aqui agora, né? Mas eu também tô suando muito. Agora a gente tá ficando aqui. Imagina, ela aparece ali, ó, daqui a pouquinho. Ela fila pra 35 minutos. Então daqui a uns 40, ela aparece. É, ou sei lá. Mas ela já não entrou? Ela entrou. Então, agora tem que esperar ela sair. Gente, achamos. Espera aí. Oi, Liz. Licença. Tudo bem? Tô gravando um vídeo. Tem um canal que a gente faz caça famosos. Aí o famoso deve ser você hoje. Ai, gente. Eu vou pro atendido. Ai, que legal. É verdade. Eu tinha mesmo. E a gente trouxe um carregador pra você usar um pouquinho. Você falou que sua bateria tava... É verdade. A gente chega com o problema assim direitinho. É, né? Mas vocês moram aqui, não é? Uhum. Não. Aham. Ai, bem pertinho. Não, não. Não, não. Vocês fizeram? Yes. Ai, gente, vocês fizeram aqui. Vamos lá, né? Gente, o sorvete chegou. E aí, do nada, eles desceram. E ela não tava junto com eles, mas aí ela apareceu junto com eles. Mas deu certo. Saiu minha foto, gente. Eu nem sei como ficou o vídeo. Então agora nós três temos fotos e a querida não quis tirar. A vergonha falou mais alta. Gente, agora eu me separei das meninas que elas vão ficar mais tempo e eu já tô indo embora. E como eles estão num grupo de excursão, né, gente, é mais difícil, assim, sair da programação. Então, eu já vim tudo certinho. Então eu acho que eles foram pra lá e eu tô vindo pra cá. Mas eu adorei conhecer ela, super fofa. Ela assistia nossos vídeos. E quando ela viu a Valentina, ela também falou pra Valentina que assistia. E a bateria, ela disse que não precisava. Então, tá tudo bem. Porque também não tinha como demorar, né, pra ela carregar. Pra depois ir atrás do fogo, sendo que, tipo, né, sei lá. Enfim, gente, ela tá muito quente. Muito quente. Olha o meu cabelo, ele tá, tipo, duro aqui, ó. Você molhou. Mas agora eu vou... Eu nem sei o que eu vou fazer, gente. Eu vou passar uma água no banheiro, só eu não vou. Porque, às vezes, o banheiro aqui, gente, é bem gelado. Então, talvez eu entre e faça um xixizinho só pra, sabe, pegar o ar condicionado. Porque as lojas também acabam que... Como fica aberta, o ar bate só em certas partezinhas. Mas agora tá bem melhor, pelo menos, do que quando a gente tava chegando. Acho que tá com um pouco mais de vento e um pouco mais de sombra, sabe? Que ele tá querendo começar a se pôr. E aí fica um pouquinho com mais sombra, assim. Mas, nossa. Que calor. De verdade. Eu não sei como vocês conseguem. Eu acho que eu acostumei a vir no parque só quando tá mais fresco. E a gente viu que a sensação térmica tá de nada mais, nada menos que 38 graus. Tá muito calor. E aqui, gente, é tipo meio úmido, meio abafado. Então, fica mais quente ainda, sabe? Dá a impressão que tá mais quente ainda. Mas é isso. Agora eu vou voltar lá pro meu carrinho. Não sei se elas vão ver eles de novo, né? Ver ela, a Liz, de novo ou não. Mas, se vê, eu boto a foto aqui pra vocês também verem. Mas, eu acho que foi só aquela lá mesmo que a gente já mostrou pra vocês. Mas é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.